Olha, com certeza um grande negócio te espera aqui na Mesa Informática. Primeiro que tem muita comodidade pra você comprar o seu equipamento. Eles levam até a sua casa e outra, tem assistência técnica também no local. Qualquer probleminha, se dá uma ligada pra cá, vocês têm um atendimento especial, tá certo? Exatamente, nós vamos até a casa ou a empresa do cliente e arrumamos um micro no local onde o equipamento se encontra. Suporte técnico aqui da Mesa Informática você pode contar também. E outra, precinho, em 1,18 parcelas. Você vai conferir agora o Celeron 266 na promoção. Vamos lá, Newton. Com 32 MB de memória, HD de 3.2, placa de vídeo de 4 MB AGP, mouse e drive, teclado, monitor Philips K15 polegadas, fax modem 33,600, kit multimídia de 32 velocidades e o Windows 98 original. Olha só aí, gente, 1.489 a vista, 1,18 de 117,73 na promoção aqui da Mesa Informática. E tem toda a linha Pentium 2 também, consulte outras configurações. Toda a linha Pentium 2, impressoras, estabilizadores, scanners. Estamos aqui com tudo em informática para atender. Agora, mudando para cá, vamos falar do 233MX, Newton. Com 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo de 2 MB, gabinete, mini-torre, mouse, drive, teclado, monitor 14 polegadas Philips, fax modem de 33,600, kit multimídia de 24 velocidades e o Windows 98 original. 1.199 ou mais de 18 de 94,89. Fala a verdade, não dá para perder essa promoção, né? Não dá, e com comodidade, liga para a gente, fecha o pedido por telefone, um dos nossos profissionais de venda ajuda você a montar a configuração do seu computador. Tem garantia de um ano? Garantia de um ano na CPU e três anos no monitor Philips. Essa é a Mesa Informática, segunda a sexta das 8h30, 19h, sábado das 9h16 e domingo das 10h até 17h. Rua Serra de Bragança, 430, o tatuapé, telefone é? 6941-2989. Entregam para toda a grande São Paulo e descoacham para todo o Brasil. A Mesa Informática, nota 10.